Os desafios da toxicologia, que é tema de um congresso que está acontecendo aqui em Porto Alegre, também é nosso assunto no programa de hoje. Nós estamos com o presidente do comitê organizador desta edição, o médico-psiquiatra Dr. Flávio Pechans, que também é nossa convidada, a presidente do comitê organizador desta edição, professora da URGS, Renata Limberger. Eu fui atropelando aqui os nomes de vocês, mas eu queria começar esse bloco perguntando uma coisa, se fala da toxicologia, que eu me enrolei agora, mas também é debatido questões de comportamento nessa questão do trânsito. O senhor acredita que essas campanhas que estão sendo realizadas, que são apresentadas aqui em nosso país, elas possam contribuir, elas possam resolver nesse sentido também? Há muitos estudos já realizados em diversos países a respeito do efeito de campanhas preventivas ou educativas na área de álcool em geral, ou drogas, ou beber e dirigir, que é um dos assuntos aqui. A campanha sozinha, ela não tem efeito. Isso é muito importante que fique claro para quem está nos ouvindo. A campanha tem um efeito gigantesco em fazer com que o assunto fique na nossa mente, no top of mind, que esteja presente na nossa mente. Mas se eu elevo o assunto ao nível em que, então, eu fico cuidadoso, preocupado, mas não há uma fiscalização decorrente disso, a campanha, ela desbota imediatamente. Então, nos países onde a campanha funciona, é porque em seguida ou junto com a campanha, as ações são extremamente enérgicas. A Austrália é um exemplo que mudou radicalmente a forma de dirigir nos últimos anos e as campanhas australianas são extremamente intensas, constantes. Em média, uma pessoa vai ser bafometrizada na Austrália de sete a dez vezes por ano. Ou seja, não é só a campanha, junto vem uma ação correspondente. A pessoa, quando sai, sabe que pode passar pelo tempo. E isso é que vai mexendo na cultura, a compreensão de que o assunto está aqui em cima e os efeitos decorrentes da campanha vêm junto. Mas eu não posso deixar só de lhe perguntar uma coisa que o senhor falou no bloco anterior, que vocês falaram das drogas abusivas. Mas e essas outras drogas? Que efeitos que podem ter? Porque muitas vezes se lê na bula dos medicamentos que não deve-se tomar aquele medicamento e dirigir. Não, senhor, não se enxerga isso. Como adequar-se? À medida que se foi aprendendo como é que funcionam as outras substâncias, que não só o álcool, que sempre foi a primeira droga a ser estudada na área do trânsito, se descobriu que substâncias como, por exemplo, remédios psiquiátricos, tranquilizantes, benzodiazepínicos, remédios que, de alguma forma, vão afetar a nossa capacidade de executar tarefas manuais ou tarefas que envolvem coordenação do corpo inteiro. Ou que vão atrasar, exatamente o que a Renata falou, que vão atrasar os nossos reflexos e a nossa atenção. Existem alguns estudos que mostram que uma pessoa, sob efeito dessas medicações, por exemplo, psiquiátricas em doses altas, equivale a ela estar alcoolizada. E isso é uma coisa que já tem muito estudo feito com simuladores de direção. Se pega um voluntário, ele toma a medicação em um ambiente laboratorial controlado e ele faz um teste, vamos dizer assim, em um simulador de direção. E se mede a quantidade de erros, de acidentes, colisões e tal. E na vida real, isso tem muito a ver com uma área que a Renata conhece bastante, a capacidade, então, de analisar um painel de drogas grande quando há um acidente, fatal ou não, que permite saber que, por exemplo, não foi só uma substância. O acúmulo de substâncias, uma ou duas ou três de diferentes combinações, quanto mais substâncias estiverem envolvidas no acidente, certamente é porque esse risco vai aumentar. Então, o nível de consciência não é somente a bebida, não é somente outras drogas, mas também a medicação que está se tomando. Claramente, qualquer coisa que afete a capacidade de dirigir vai se refletir no risco depois. E há previsão legal. Então, a partir do momento em que você está sob efeito de substância, legalmente não é mais acidente, porque você assumiu o risco. Claro, está participando, né? É um protagonista do que está ocorrendo. Então, e fala daí, como o doutor Flávio falou, então, de calmantes, usando um termo, né? Mas fala de ritalina, fala não só da cocaína, da maconha, né? E nós temos no Brasil a capacidade de monitorar apenas o etanol, apenas o álcool, né? E as outras drogas, né? Onde fica? Sim, porque vocês trataram também de toxicologia forense, né? Toxicologia forense. Isso pode ser, após um acidente também se pode verificar isso? É do âmbito da toxicologia forense, porque nós temos aspectos legais envolvidos, né? Então, o que é a toxicologia forense? É a parte da toxicologia que está voltada a um processo legal, enfim. E aí a gente fala também em controle de dopagem, a gente fala em outros assuntos, né? O que foi debatido? Se pode compartilhar depois? Como é que esses... Todos os temas tratados, como é que quem tem interesse pode? Todos os temas tratados são disponíveis no nosso site na internet, cbetox2013.com.br. Nós temos a página do Facebook, onde estão sendo alimentadas constantemente, né? As informações, curtam o CB Talks 2013 no Facebook. Bem bem isso, CB Talks, né? CB Talks, né? De Congresso Brasileiro de Toxicologia. E na nossa página nós temos todos os nossos palestrantes, os currículos deles, as apresentações. Isso estará disponível para acesso universal. Muito obrigada, mais uma vez, pela vinda de vocês aqui hoje. Parabéns pelo que estão fazendo e depois continua com o simpósio. Sim, o Cidade, ele começa amanhã e ele vai toda quinta e sexta-feira. Com outros temas, vamos, mas muito só do que o senhor falou aqui já foi uma provocação bem grande. É essa a ideia. Tá certo. Obrigada mais uma vez, obrigada a você pela sua companhia e lhe desejamos uma boa noite. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.